Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando! Ó, eu tô com a mesma camisa de ontem, mas é que essa semana eu vou usar essa camisa todos os dias, tá? É, eu sou desses. Brincadeira. É que eu esqueci de pegar outra camisa e ficou coisadíssimo! Hoje, dia 30, dia 30, ó. Dia 30 foi ontem. Não, dia 30 foi ontem. Hoje é dia 30. Hoje é, que só eu não vou pegar alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver meu celular que se marca o dia. Vocês vão falar, ah, ele tá coisando. Cadê? Eu não sei nem mexer no celular, mas tudo bem. Hoje é dia 30. 30, ó, dia 1. Dia 1 de julho. Dia 1 de julho, tá? 1 de julho. Esse vídeo é gravado em 2019, mas se for ver ele depois, não tem problema. Esse vídeo vai poder ser visto para todos sempre. É, hoje só tem um dia aqui no negócio, viu? Eu pesquisei aqui. Vamos ver aqui, ó. É dia... Peraí. Cadê? Dia 1 de julho. Dia 1 de julho. Eu, aqui, pra mim, só tá marcando uma coisa. Vamos ver se tem mais coisas aqui no dia 1 de julho. Porque eu pesquiso, mas a gente vai... Primeiro... 1 ou 1 de julho é o centésimo octagésimo segundo dia do ano no calendário gregoriano. E o centésimo octagésimo terceiro em anos bissextos. Faltam 183 dias para acabar o ano. 72 e 73, tá? Vamos ver aqui. Cadê os negócios que comemoram? Lá embaixo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Além do que eu vi aqui. Na Austrália... No Brasil que nos interessa. É só isso mesmo. O dia da vacina BCG contra a tuberculose. Na Austrália, dia do território norte, que celebra a atribuição de um governo responsável em 1978. No Canadá, dia do Canadá, celebra a independência do Canadá. Na China, dia da fundação do Partido Comunista da China. Na Turquia, dia da Marinha. Em Portugal, dia da Força Aérea Portuguesa. Dia da região autônoma da Madeira. E... não... não... isso daí já era. Então vamos lá. Hoje, dia da vacina BCG. Cadê a vacina BCG? Eu tinha olhado o negócio da vacina BCG aqui, ó. Dia 1 de julho, anualmente, é comemorado como o dia da vacina BCG. Bacillocalmet-Gering. É utilizada na prevenção da tuberculose, uma doença transmitida pela saliva e materiais contaminados e causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também chamado de bacilo de coque, tá? Deixa eu ver aqui. Eu só vou ver quem que fez a vacina, porque esse negócio, assim, não é muito coisado. A vacina BCG foi criada pelos pesquisadores Albert Calmet e Camille Guerin. Por isso, bacilo Calmet-Gering, B-C-G, tá? Vocês sabem, né? Vocês já sabiam. Sabiam, então tá ficando sabendo agora. Como é que é aqui? A partir de uma bactéria responsável por desencadear mastite tuberculosa bovina, a Mycobacterium bov, sua primeira utilização foi feita em uma criança recém-nascida da mãe que apresentava tuberculose em 1921, tá? No Brasil, ela começou a ser usada em 1927. E a cepa utilizada é chamada de BCG-muro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Por que que é esse dia? Deixa eu ver. Aqui fala. Eu falei já? Não, eu não falei. Por que que é o dia? Desde 1976, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a administração da BCG em crianças. Recomenda-se que ela seja aplicada em crianças entre os 0 e 4 anos, de preferência no bebê recém-nascido, tá? A vacina, no entanto, apresenta algumas contraindicações, tais como para crianças com peso inferior a 2 kg e imunodeficientes desnutridas com erupções cutâneas generalizadas e que estão realizando tratamento de corticoides. Eu só quero saber que por que... Ah, tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Não. A OMS, não sei o quê. Não fala por que que hoje é coisado o negócio. Ah, caramba. Eu queria saber por que que hoje, dia 1º de julho, é o dia da vacina BCG. Vamos ver. Tem um lugar aqui que fala por que que é. Mas, enquanto isso, eu quero agradecer a vocês pelas visitas no nosso canal e também agradecer pelos likes, pelos comentários, tá? Pelos comentários que vocês fazem no nosso canal e muito obrigado. Essa semana eu vou visitar um povo aí que eu tô precisando visitar uma galera. Ah, não. Tá errado isso daqui. Não, tá errado. Dia 24 de março. Nós já falamos do dia 24 de março. Quero saber do dia 1º de julho. Dia 1º de julho. 1º de julho. Eu tô falando dia 30. Vocês vão pensar que eu tô gravando um vídeo no domingo. Mas eu gravei ontem o vídeo. Tá? Mas hoje é outro dia. Ah, não tem aqui, não. Ah, tem aqui, sim. Dia da vacina BCG. Vamos pesquisar aqui por que que hoje é o dia da vacina BCG. Vamos ver se fala, né? Tem um lugar que não fala. Aqui, ó. Ih, não fala, não. Ah, é tudo que eu já falei. O dia da vacina BCG é comemorado no dia 1º de julho no Brasil. É, não fala aqui por que que é esse dia, não, gente. Mas tudo bem, tá? Então, hoje é dia da vacina BCG. Se você tem neném aí, se você não vacinou ainda, tem que vacinar, porque é obrigatório, viu? Hoje é aniversário do Alceu Valença. Morena Tropicana, eu quero ser o sapo. A princesa Diana faria aniversário hoje. Ela foi para o Beliléu em 97. A Liv Tyler faz aniversário hoje. Pamela Anderson, as cantoras Marisa Monte e Simoni e a ginasta Jade Barbosa, além da fadista e atriz portuguesa Amália Rodrigues. Ela nasceu em 1920, mas já foi para o Beliléu em 1999, Amália Rodrigues. O dia como hoje morreu o piloto argentino Juan, o piloto, não, político. Eu já vi isso, né? Eu tô vendo de novo e eu errei na primeira vez e tô errando de novo. Morre o político Juan Domingo Perón em 1974. Ai, o Perón é velhíssimo. Em 1895 ele nasceu? Caramba! Isso é louco. Fundação pelo padre José de Anchieta da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro em 1582. 1582, tá? A teoria da evolução de Charles Darwin e Alfred Russell Wallace é apresentada pela primeira vez diante de um grupo de naturalistas na Linean Society of London em 1858, ok? O Brasil adota o sistema métrico decimal em 1873. Outro dia nós falamos que o Brasil tinha adotado o sistema métrico francês, mas eu não vou lembrar a data porque é muita coisa. O município da cidade de Minas passa a se chamar Belo Horizonte, tá? Ai, o nome da cidade antes era... O município... Ah, não sei. Não fala aqui, tinha que falar que nome que era antes, mas tudo bem, vai isso em 1901, tá? Entre vigor o Tratado de Bruxelas unificando a comunidade econômica europeia, a comunidade europeia do carvão e do aço e a comunidade europeia da energia atômica. Todo mundo, tá? Vamos todo mundo jogar no mesmo time. Em 1967. Lançado o Real no Brasil em 94 e estabelecido o Tribunal Penal Internacional de Haia em 2002. Hoje é dia de santos também, dia de santuário. É um santo galo. Eu não sabia que tinha um santo galo. Pra você que se chama galo, parabéns pelo seu dia, porque hoje é dia de santo galo, então vamos que vamos. E o santo Oliver Plunkett. Oliver Plunkett. Eu lembro de alguém, um personagem de série, alguma coisa que chamava Plunkett. Agora eu não vou lembrar quem que é. Mas enfim, essas são algumas das coisas comemoradas nesse dia 1º de julho. Estamos em 2019, então até hoje era só o dia da vacina BCG. Talvez para os próximos anos tenhamos criado mais alguns outros dias, mas hoje é pra isso. Vou destacar aqui o aniversário de quem aqui. Ninguém, vai. É todo mundo coisado. Ah, do Alceu Valença. O Alceu Valença é legal. Eu gosto do Alceu Valença. Então, não saia. Clique aqui, aqui, aqui ou aqui. Fique por aí. Deixe seu like, comentário. Visita quem comenta o nosso vídeo, que é tudo gente do bem, tudo gente bacana. Ok? Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã com o dia 2 de julho. Ok? Tchau, tchau, tchau.